Olá, amiguinhos! Estamos aqui mais uma vez com uma das receitas mais míticas do Guru de Malar. E dessa vez, o que a gente vai fazer? Vou fazer o maior pudim que a humanidade já viu. São 17 litros de leite e 60 pacotes de pudim. Pra vocês terem uma ideia, esse pudim vai ser 140 vezes maior do que um pudim comum e 7 vezes maior do que o famosíssimo Giga Pudim. Vamos lá! Mamãe, venha logo preparar meu pudim, Himalaia Pudim, Himalaia Pudim. Papai, venha logo preparar o meu pudim, Himalaia Pudim, Himalaia Pudim. Vou levantar logo pra comer meu pudim. Galera, depois de 7 dias de maturação na geladeira, o pudim está finalmente pronto para o desenformamento. Vamos lá! E agora, galera, chegou a parte mais importante. Nós vamos desinformar o pudim do Himalaia. Pra vocês terem uma ideia, só existe um pudim de 12 litros que foi feito lá no Japão, mas o nosso é muito maior. O nosso não é o maior que existe. É o de 15 litros. Vamos lá? Crima de TT, tensão total, Lorde Vinheteiro, qualquer movimento em falso, pode desperdiçar a receita milenar para todo e um sempre. E ele vai virando com toda a destreza. Cuidado, Lorde! São 15 quilos! É muito pesado. Você pode deixar escorregar um sonho na sua mão agora. Ele vai virando... MÍTICO! Virou tudo! Olha só que perfeito! E ele exclama, esse é o maior pudim do mundo, do mundo! Isso não é mítico! Isso é trítico! Isso não é trítico! É infinítico! Todos duvidavam que Lorde Vinheteiro ia conseguir fazer e você ia fazer o mesmo. Não pare! Você é gigante! Muito gigante! E agora vai adicionar o toque de chocolate, que aquela alegria é a cascata do amor. Olha só que bonito! Vai escorrendo! É assim que você, Zé Graçete, Zé Graça Master, vai virando e juntando a família Zé Graça, que só tem alegria, bons momentos e a vida deve ser levada assim. Vamos ali! É hora de provar essa delícia! Olha só que coisa! É real! Parece um sonho, mas é real! E Lorde Vinheteiro vai ali nos representando com maestria! E aí, Lorde? Está espetaculástico! Olha só que coisa incrível! Muito, muito, muito bom! E ele não resiste! Olha só! Manda mais pra dentro! Ha ha! É isso aí! E num ato de muita humildade, você já vai dando o seu joinha! Ele leva para as pessoas necessitadas ali, um pouco de alegria, um doce maravilhoso! Mamãe, venha logo preparar meu pudim! Himalaia pudim! Himalaia pudim! Papai, venha logo preparar o meu pudim! Himalaia pudim! Himalaia pudim! O vovô levanta logo pra comer meu pudim! Himalaia pudim! Himalaia pudim! Titio chama titia pra comer o meu pudim! Himalaia pudim! Himalaia pudim! Mamãe, venha logo preparar meu pudim! Himalaia pudim! Himalaia pudim! Papai, venha logo preparar o meu pudim!